Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Simbora aprender a fazer um alongamento de unhas com poligel, mas gente, é muito fácil. Vocês não estão entendendo. É muito fácil. Olha que eu estou me aventurando nesse mundo aí das coisinhas de gel. Tô gostando, hein? E hoje, um alongamento de unha com poligel. Tá fácil, viu? Ter unha grandona, bonitona. Hum, só vem comigo. Simbora! Então bora lá. Minha unha tá aqui toda cotoquinha, gente. Vou dar uma lixadinha nela pra ficar todos os cantinhos arrumados. Depois eu vou vir com a espátula, empurrar um pouco a cutícula, que é pro molde encaixar direitinho em volta. E com a lixa banana, eu vou dar uma lixada em cima dessa unha, sem agressividade, né? Só pra ter umas ranhuras pro poligel fixar melhor. E higienizar minha unha, né? Lógico. A gente vai mexer com produto diferente, então tô aplicando aqui álcool 70 e limpando tudo. Depois do álcool 70, eu vou aplicar esse desidratador. Pra que que ele funciona? Ele ajuda a tirar mais ainda a oleosidade da unha, tá? Então o poligel vai fixar bem melhor e ele seca muito rápido. Estou aqui com as minhas unhas. Gente, eu consegui encontrar essas unhas já no formato bailarino. Que perfeito, né? E o número que encaixa exatamente nessa unha é o número 6, tá? Dessa unhazinha aqui. Não encontrei o molde, né? Que se chama F1 aqui na minha cidade. Até pedi chegar também a demorar. Mas esse aqui vai dar pra usar perfeitamente pro que eu quero, né? Que é fazer um alongamento de unha com poligel. E olha só, o molde aqui, gente, encaixou certinho na unha. Não sobrou pros lados. Vou usar esse poligel aqui da marca Honey Girl. A cor é o Nude 10. Bom, eu vou fazer a aplicação diferente. Eu vou colocar o poligel já direto na minha unha. E com o molde ou a unha, né? No caso aqui pode ser até uma tip. Só que essa tip encaixa na unha toda, tá? Coloca assim, ó. Encaixa em cima do poligel. Aperto bem pra espalhar, né? Na unha toda. E pra poder mexer com esse poligel, eu não posso usar o pincel seco. Então eu tô molhando ele aqui no álcool isopropílico, tá? Porque ajuda a mexer bonitinho. Tiro o excesso aqui embaixo. Encaixo bem de novo. Apertando bem, tá, gente? Tem que apertar bem. E tiro mais um pouco de excesso aqui do outro lado. Atrás ficou um acúmulo grande de poligel. Então com o pincel molhadinho no álcool isopropílico, eu vou espalhando ele todinho pra unha ficar assim, ó. Que bacana, né? Depois, eu vou pra cabine. Como a minha cabine é de lâmpada UV, então aqui eu vou ficar uns dois minutos com essa unha ali até o poligel secar. Poligel seco bonitinho, agora eu vou tirar o molde, né? Essa unha aqui. Com a ajuda de um alicate, eu vou puxando ele todo com calma, bonitinho, pra sair assim. O segundo jeito que você pode aplicar o poligel na unha é dessa forma aqui. Coloca o poligel lá na unha, né? Com o pincel molhado no álcool isopropílico, outro produto que tenha, né? Você espalha bem esse poligel, tá? Bem espalhadinho. E depois você vem com a unha, com o poligel tudo junto ali e encaixa na sua unha natural, tá? Sempre apertando bem pra esse produto espalhar pra todos os lados, né? E ter a secagem completa e a unha ficar bonita por inteira. Atrás também, passo o pincel desse jeito pra espalhar direitinho. Pra não ficar muito acúmulo, né, gente? E depois eu levo pra cabine pra secar. Pra dar o acabamento em volta ali, né, do poligel, eu vou usar essa broquinha que dá pra encostar ali quase beirando a cutícula sem machucar, né? Passa a broquinha todo o canto aqui, gente. Pra poder tirar o excesso, porque querendo ou não fica um acúmulozinho de produto, né? Depois, com a lixa banana, eu vou lixar ali onde eu passei a lixa elétrica, né? Porque fica muito áspero, então com a lixa fica assim. Depois eu limpo com álcool 70. E agora, com essa broca de bolinha, eu vou passar ela atrás da unha. Porque ali, ó, nesse canto ficou um pouco a mais de produto, né? Então com a broca eu desgasto bem pra ficar lisinho. Eu vou passar o bloquinho de polia aqui na unha, gente, porque eu lixei ela, né, com aquela lixa. Então assim, fecha os poros. Depois eu venho dando as lixadinhas pra dar o formato correto na unha, já sendo bailarina, né, mas é só pra definir. E vou passar essa base aqui da Nath. Vou passar uma camada bem generosa, porque eu quero fazer uma palitação pra vocês verem que não fica o acúmulo de produto nos cantos. Ó, o palito desliza, vai embora. Correto é ficar assim, tá? Sem acúmulo de produto, porque gruda na cutícula e não dá, gente. E vou finalizar aqui todo esse processo usando esse óleo de uva pra cutícula. Ó, três cheirosos, menina. Aplica um pouquinho esse massageio para espalhar bem a pele absorver, né? Pra tudo ficar lindão, gente. Olha, é uma coisa importantíssima hidratar a cutícula. E esse é o resultado final. Nem parece, né? Nem parece. Parece que é unha natural. Chocada. Impressionada. Pergunto. Quem aí já usou a unha assim, como poligel? Gente, se você olhar, nem parece que é um alongamento de unha. Parece que é unha natural. É impressionante, né? Cada vez mais as coisas estão ficando assim. Oh, chocada. Tá muito fácil ter unha grandona. Poligel, de teste, parabéns. Gostei. Achei bem fácil de fazer, né? Não vi tanta complicação, até porque você coloca o produto ali na unha, no molde, né? Ou na sua unha, coloca, seca, pronto. Só lixar. Você tem uma unha. E alguém aí usa poligel? Já usou? Tem vontade? Comenta bastante, tá? E vão dando mais ideias aí do que eu posso fazer com gel. Gel, poligel, acrigel. Não sei. Vocês vão falando aí que eu só vou lendo e vou fazendo, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Vocês são muito lindas. Já falei isso hoje? Não? Então, vou falar. Vocês são lindas, ó.